É mesmo? Ele atou, eu já vi ele em outro cinema. É porque ali nos Estados Unidos existe a CMA, né? Que é a Country Music Association. Tá. E eles realmente lutam pela causa. Entendi. Que é uma coisa que eu sempre admirei muito, que é o que eu tento fazer aqui também. Às vezes não tenho tanta gente junto, né? No processo, mas... Mas sabe o que eu vi? Na verdade tá ali. Reparei que o Yellowstone, ele é bem isso. É uma coisa pra fomentar a cultura, cara. A cultura, cara. Fala no rodeio. Mostra os patrocinadores, sempre são os mesmos lá. O Run, o Tia-Ram, a Dodge-Ram, as picapes todas, a cota. É, tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é várias... É ali... Tudo Dodge. É, tudo Dodge. É tudo Dodge, né? Tudo Dodge, porque se for da cota, é Dodge, a Dodge, é Dodge. É tudo Dodge, né? Ah, tem a Dodge. E aí eles fizeram tudo esse... E aquela que tem duas rodas atrás, que é... É flipada, é flipada. É querendo tanto que agora o Post Malone tá fazendo o Country. É mesmo? É, tá fazendo o Country. O Post Malone, a Avril Lavigne, porque a CMA, eu não sei, né? Isso aqui é um papo de leigo, tá, gente? É o que eu estou observando. Eles querem fazer o movimento ampliar, né? Que já é muito forte nos Estados Unidos, a música Country. E aí ele falou, cara, vamos trazer outros gêneros pra virem fazer o Country. E aí o Post Malone tá gravando com os maiores, que é o Blake Shelton, o Morgan Wallen, agora acabou gravado com o Chris Stapleton. Esses são produtores? Não são os cantores mais foda lá, é os feats que eles estão fazendo. Então como se pegasse os medalhões, coloca com o medalhão, que o medalhão tá abençoando. Certo. Entendeu? E eu tô vendo eles fazendo isso, acho muito da hora, acho muito bom. Que foi o que rolou com o sertanejo e o funk, cara. Que o funk, ele já tinha uma mídia, mas era mais capitais, né? Sim. Tudo mais. Quando começou a gravar com o sertanejo, começou o funk a destrinchar mais pelo Brasil. O próprio funk começou a evoluir. Eu acho muito bacana, eu acho que os caras tinham que ver o sertanejo, não como... Ah, é um ritmo que não tem tanta musicalidade, que é o que mais a galera de outros estilos reclama, né? Mas ele deveria ver de outra forma. Não, eu acho que... Mas a verdade não tem muito, né? Oi? Às vezes nós não temos mesmo. É. Eu discordo. Não, e a frase, às vezes nós não temos mesmo. É, já vendo. Tá bom. Exato. Não, eu acho que isso aí é o de menos, né? E na real eu não vejo tanta essa reclamação. O que eu vejo é que tem gente que gosta... O sertanejo no fim é mais comportado, né? O sertanejo não é assim, ah, esfrega o abum, da piroca, a buceta. Não, né? Porque tem uma, vamos dizer, tem um limite. Tem um limite. Comportamental mesmo. Certo. Então quem quer uma coisa mais ácida, pode ir ou pro rock, ou pro funk, que vai mais pro arregaço. Sim, sim, sim. E agora eu acho que, por exemplo, no caso do Brasil, né? Ele tem muito a ver com o estilo de vida de muitos brasileiros. Ah, sim, no interior. Porque o sertanejo ele vem de muita questão do estilo de vida. Tem muita gente que fica olhando muito pro centro ou pro mar e esquece que tem o Brasil gigante por trás, que é o interior, né, cara? Que é gigante, você pega todo o interior de São Paulo, todo o interior de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pô, é 80% do país, né? Sim. O rock isso é diferente, porque o cara pode ter a seguinte, uma camiseta escrito Satan, do rock, e um outro que é Rock for Jesus, entendeu? E também adora rock. Musicalmente pode ser semelhante, porque o som é rock, mas se divide e os comportamentos são muito tribos diferentes. Sim. Tribos, né? Certo, exato. Então o rock, na verdade, ele nem sempre une todo mundo que gosta de rock. Certo. Ah, é? Você gosta de bom de óbvio? Pô, você me gosta. A galera fala muito sobre a síndrome, né, que o brasileiro tem de admirar muitas coisas americanas. Sim. Aí o cara, por exemplo, vira-lata. Depois eu até quero que vocês falem isso, porque eu esqueço o que é o complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. É que você não tem uma raça, por favor, cheia lá. É que você sempre vê, por exemplo, você não tem uma raça definida, sempre admira o do outro e não se admira. Ah, entendi. Sabe? Você não tem aquele orgulho seu, ou parâmetros, né? Não tem muita coisa. E aí a galera fala assim, por exemplo, ah, não, country é foda, não sei o quê. Porque, cara, o country é a mesma coisa da música sertaneja. O ciclo, e o country, ele faz o mesmo ciclo o tempo inteiro na composição. Eles vão compor a música, é tudo dentro da penta, não sai da penta, tá ali, entendeu? E o ciclo das notas é o mesmo. Eles pegam um ciclo lá, sei lá, um lá menor, fá, dó, sol, e faz a melodia em cima daquilo e fica a música inteira no mesmo ciclo. Que é que existem fatores psicológicos comprovados, que é uma maneira mais fácil das pessoas adaptarem a música. Tanto que eu gostei primeiro do country e tive dificuldade no metal, por quê? Porque o metal tinha mais... Aí outra frase... Aí vem só um batera... Não, cara, eles estavam falando, caramba, onde que tá indo, né? Aí quando a guitarra duetava com a outra, eu falava, meu Deus do céu, o que é agora? Sim. E os pedaços... E eu acostumado aqui, né? Não, então é isso, né? Outra, né? Por exemplo, uma balada country. Você imagina uma balada country, o pessoal tá ali, as meninas tão lá também. O pessoal vai tudo arrumado, tenta uma azaração, bebe um pouquinho, dança, né? Tem várias coreografias. É, 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 é... A balada dessa... Os caras tão lá, meu, pra dar moche, pra pular, pra se bater. Já teve um monte de menina que já não vai querer ir, porque os caras vão ficar ali suado, fedendo, se batendo. Ela não tá afim, ela tá afim de ficar arrumadinha dançando alguma coisa. Então, essa coisa do estilo de vida, ela é muito forte dentro do estilo. Então, nem sempre o cara tá criticando apenas a música, porque não tem musicalidade. Não é? Eu acho que seja isso. Certo. É, o cara é uma crítica mesmo a um estilo de vida, o que é mais grave. Ah, é mais visceral ainda, né? Porque é tipo uma xenofobia. Exato, exato. Nem sei se é o seu nome. Como se fosse, né? Mas como se fosse... Ótima análise, nunca tinha pensado nesse formato, não. É perigoso. É até do jeito que se veja. Eu gosto muito de sorvete, você gosta muito de sal, não é? É, não, você não pode nada de sal, não pode estar de assunto. É muito fácil. Um dia eu filmei, eu entrando no avião de chapéu, cara, todo mundo olha. A pessoa tá assim, assim, o que que esse ser tá fazendo aqui? Quando eu, a primeira vez que eu fui de bota no aeroporto, principalmente bota de bico fino, cara, parecia um alienígena andando aquela moto. Aquele silêncio e barulho da moto. É, tá, pêc. É isso. Ok. Cara, eu gostei muito dessa analogia, eu nunca tinha pensado nesse formato. É, então é perigoso, cara. Isso que eu queria avisar as pessoas. E tá lendo rock, tem isso, né? Ele chega a ser perigoso. Porque é um tipo de ignorância. Eu acho que é que o reiterismo, ele acontece muito mais que pessoas jovens. Sim. Agora você tá vendo aquele monte de comentários, você não tá vendo, né? A cara do imbecil muitas vezes. É a síndrome do adolescente que sabe de tudo, né? É. É, ele sabe de tudo, ele já viveu tudo, ele já sabe de tudo. É, tem muito isso. E dentro do... Eu falo que tem isso dentro, igual você mencionou, dentro do... Que pode ser do rock. Você falou que o cara que é mais do gospel, o outro que é mais da bagaceira, do trash, assim, vamos dizer. E também tem do sertanejo. Porque, ah não, é muito novo porque eu gosto... Eu sou muito saudosista. Sou muito... Só da viola. Aí critico o outro porque tem outro... É, é... Foi bem esclarecedor mesmo. Agora, quando o cara não gosta, por conta do estilo musical, por exemplo, não gosta daqueles acordes lá. Blues também é sempre o mesmo acorde e, porra, e é cultuado, quase como uma coisa enviada por Deus, né? Só aumenta uma quartinha ali, né? É quartinha. Bota um menor. É. Na sequência. Você bota uma cesta menor ali, foi. Eu tô falando sobre música Felbittencourt. Você viu? E só tô falando as coisas que eu decorei, tá? De diferente. Porque se ele fala assim, faz aí na guitarra, não dá. Ah, não. Não vai rolar. Mas o ponto é esse. Então, aí é legítimo, porque você não é obrigado a gostar do estilo. Agora, você justificar, sabe assim, por conta do estilo de vida, que eu acho que é o principal, no caso, sem a pessoa perceber, mas é isso, né? Porque não é, porque, porra, o Bom Jovem é as mesmas coisas. O Bom Jovem é praticamente rock, cara. É country. É country, praticamente country. Ele se diz rock, mas é muito parecido com... Só não entra, vamos dizer... No nomenclatura. No rótulo. É, no rótulo. É isso, no rótulo. Na embalagem não botaram, mas poderia muito bem ser. É, porque a galera também não se informa muito. Tira um pouquinho de distorção aqui e ali, papapá, é a mesma coisa. O country, ele tem em torno de 100 subgêneros. Porque antes de eu começar a fazer, eu falei, cara, vou me aprender um pouquinho, pra não sair por aí falando lorota, né? Então, eu fui pesquisar tudo. O próprio Elvis. Sim. Era country. Total. É que jogaram ele mais pro lado do rock, começaram a falar... Você coloca um Elvis. Ele era jovem, né? Pintou o olho e tal. Você coloca aí numa prateleira pra poder colocar uma embalagem legal e vim... Eles estudaram juntos, cantaram na igreja. O Johnny Cash e o Elvis. Então, sim, são coisas que a galera vai... Vai... Parece que colocando aquilo no cérebro e ele mesmo vai regredindo, sabe? Ao invés de buscar... Pô, deixa eu ver. Deixa eu ver o que é esse country que o PP tá falando aqui, pô. Sim. E aí, pô, deixa eu ver o que é esse country que o PP tá falando aqui, pô. E aí, pô, deixa eu ver o que é esse country que o PP tá falando aqui, pô.